Estamos chegando minha gente na cidade da atleta seis vezes campeã mundial Jogadora Marta, vamos adentrar aqui na cidade, vamos falar aqui com os feirantes, vamos lá Essa cidade aqui, a nossa frente, segue Palmeira dos Índios Aqui minha gente, bem-vindo a Dois Riachos, terra da jogadora Marta Vamos lá pessoal, vamos seguir aqui, falar com os nossos feirantes, vamos lá Estamos chegando aqui na feira, vamos seguir Ok minha gente de volta, estamos na feira de Dois Riachos, Dois Riachos, como é considerada aí a cidade da jogadora Marta Tudo bem amigo, você? Bom dia Bom dia, tudo bem, graças a Deus Muito bem, Raita Pera FM, São José da Tapera, você está vendendo o que aqui? Trabalho com CD amigo Há muito tempo? Há muito tempo, tem uns quatro anos Uns quatro anos que você vende nesse ponto? É, nesse ponto E as vendas, como é que está o CD aí? Rapaz, logo no início era boa, mas agora não tem uma fracada mais Você acha que fracaçou as vendas? Fracaçou, fracaçou muito Você atribui a quem essa situação? Rapaz, o que eu atribuo aqui é devido a condição financeira das pessoas, falta de dinheiro Foi? Valeu, seu nome é? Jorzilo Tavares Muito bem, um abraço para você, você vai no YouTube da Pera FM, mas vai acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, obrigado Muito obrigado a vocês Valeu, a Feira da Fruta é mais ali embaixo, né? Pronto, valeu, tudo bem com você? Valeu, tá certo Vamos na Feira da Fruta, vamos na Feira da Fruta agora Valeu, obrigado aí, viu? Ok, meu gente, estamos aqui na Feira da Fruta Na cidade de Dois Riachos Cidade de Dois Riachos Por aqui os nossos feirantes na luta trabalhando Seu nome é? Bom dia Manuel Manuel, tá vendendo o que hoje aqui? Tudo A melancia, mamão, manga, batata Todo tipo de fruta a gente vende Você vende há muito tempo aqui, Manuel? Vende Quanto tempo já? Quantos anos? Mais ou menos uns 10 E me diga uma coisa, como é que tá as vendas? É diminuíram mais ou continuam? Mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos a venda, né? Mas dá pra ir vivendo Dá pra ir vivendo, né? Dá sim, pra ir vivendo Tá certo Você tá aí? É o feijão de corda de buiano, né? O feijão de corda O feijão de corda verde Quanto tá o litro? É o litro ou o quilo? É o litro, cinco reais Cinco Cinco reais Cinco reais E o mamão, quanto é que tá o mamão? Três reais o quilo Três reais, né? A laranja Laranja, cinco por dois Cinco por dois, né? E a manga aqui? Um real cada um Um real Rapaz, manga grande danada, viu? E o... Quanto é que tá aqui a acerola? Essa acerola é grande É grande? Vem de onde essa acerola? Vem de Sergipe Vem de Sergipe Sergipe Tá certo E a maçã, quanto é que tá? Dois reais em pacote Dois reais Ok, meu amigo Então muito obrigado, viu? Boa sorte aí Boas vendas pra você Vá no YouTube, ItaperoFM E acompanhe, tá certo? Obrigado Obrigado O YouTube da Perifema Arruá Muito obrigado Deixa eu passar por aqui Vamos seguir ali até embaixo Mais embaixo pra falar com os tirantes Aqui é o tomate Quanto é o tomate, amiga? É cinco reais É cinco reais? Cinco reais E o pimentão? É um é um real e três é dois Um é um real? Três por dois Seu nome é? Giva Venda há muito tempo aqui? Venda Quantos anos Mais de dez anos Mais dez anos, né? Na luta, não é isso? Na luta Diminuiu as vendas, não? Diminuiu muito Tá fraco Mas vamos pedir a Deus que Manda o nosso inverno, né? Pra chover Pra ver se melhora, né? Melhora Obrigado, tá? Muito obrigado É, o feijão ali É cinco reais, né? É, a mulher do feijão E o maracujá tá quanto? Dez reais É tapera tua, é? É tapera Ah, rapaz, tapera é isso aqui A gente correu, foi E ia pagar, rapaz? Não, eu não gostei Tá certo Então tá bom Olha, pessoal Batata É boa batata E a mulher do feijão tá aqui, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tá perefiando Tem licença, tudo bem? Olha você da igreja, né? Que bom Vamos rezar Pedir a Deus, né? É orar a Deus Somente Ele que pode nos ajudar Nos socorrer no mundo De tantas simulações, né? Se a gente não clamar o dono De todas as coisas A gente vai clamar quem, né? Porque nós seres humanos Somos falhos e pecadores E Deus, Ele é misericordioso Pra estar nos ajudando Em todos os sentidos É preciso a gente ter uma religião, não é verdade? Sim, sim, exatamente Mesmo porque Deus é um sonho Independente de pra Que Ele é o Deus De todos os seres viventes, né? E você tá fazendo o que Ele pediu Ide e evangelho Exatamente E pregar o evangelho Pregar o evangelho A todas as criaturas Exatamente Você, qual é a igreja? Eu sou da igreja mundial Do reino de Deus Muito bem Quem tem Deus Ele sabe discernir as coisas, né? Sim, com certeza Porque quem tem Deus tem tudo, né? Porque de tudo vem dEle, né? Realmente Quem somos nós? Nós somos falhos, limitados E Ele não Realmente Aquele que clama a Ele Ele tá ali pronto A nos ajudar A nos socorrer A gente O mundo de tantas atribulações Deus é amor Deus é tudo Já que eu sou Obrigado Boa sorte, tá? Amém As mulheres do feijão aqui Tudo bem vocês? Estamos de Itapera São José da Itapera Lagoa Tudo bem a senhora? Tudo bem Tá na luta, né? Graças a Deus Certo E o feijão? Quanto tá o quilo? Quatro reais Quatro É o quilo, é o litro É o litro, né? Certo E você, tudo bem? Tudo bem Ah, seu nome é? Iracema Iracema vem daqui há muito tempo? Tá, por ficar muito tempo Tá vendo aqui Mas as meninas Iracema é daqui mesmo? Sou daqui de R$10 Conhece a jogadora Marta? Eu vejo falar Não conheço não Não conhece não É, tá certo E o seu nome é? Cícero Vende muito Quantos litros vende por dia Por feira aqui, Cícero? Não, eu tô só aqui Vende dois sacos Dois sacos Vende dois sacos por feira Vende Uh, coisa boa Valeu, Iracema Obrigado, viu? Obrigada a você Tô aqui E um bom dia pra você Bom dia A senhora vai no YouTube Itapera FM, Marroá E acompanha, viu? Tá bom Esse vídeo da gente Tá certo? Marroá Marroá Itapera FM, tá? Tá bom Obrigada Boa sorte Um grande abraço pra senhora Pra você também Pra você Tchau, viu? Tchau Vai com Deus Obrigado É, pessoal Aqui é a feira De dois riachos Dois riachos Fica No No sertão de Alagoas Pessoal Aqui os feirantes Trabalhando Monte o peixe Ó o peixe Ó o peixe Mostrar aqui Quanto é o pacote desse peixe? O pacote de quanto tá? Quilo e meio por dez Quilo e meio por dez Quilo e meio por dez Tá bom o preço Tá bom Vem dar muito tempo aqui na região? Tá com dois anos mais ou menos Aí o seu nome é? Montila Montila? Tu toma cana, é não? Tomava Mas parou Valeu, amigo Um abraço Viu, Montila? Valeu, felicidade Ok, minha gente Estamos aqui na feira De dois riachos No sertão de Alagoas Ó o peixe aqui também Piaba Ah, tem peixe aí também? Cadê o peixe aqui, ó Tem mais peixe aqui Aqui é traíra, né? É, traíra Traíra E essa aqui, essa piabinha? Aqui é a manjuba A manjuba Quanto tá o quilo da manjuba? O quilo da manjuba tá dez reais Dez reais o quilo? Dez reais Ah, quase tá bom E você vende aqui há quanto tempo? Quase tá com quatro meses já Quatro meses, né? Quatro meses Vende muito? Vende bastante Ok, valeu O seu nome é? Pedro Você é do Itapera, né? Sou do Itapera É o conterrâneo Valeu, um abraço, viu? Valeu Cinco litros Ah, tá certo Cinco real litros aqui da piabinha, ó Ok, pessoal Vamos ficando por aqui Um abraço a todos Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer, pessoal Vai passar no YouTube Itapera FM, Marroá Certo aqui, ó Bonito, né? Banca aqui O que é que tá faltando ainda? Tá tudo em paz, tô tranquilo Perto Tá tudo tranquilo Aqui é do outubro, do outubro da PF, Marroá É o flamenguista, né? Flamenguista e corintiano Corintiano, valeu Flamengo e São Paulo Flamengo e São Paulo, é? Por isso é da... Por isso é da... Nasci e migrei Nasceu e migrei Nasceu e migrei do Rio de Janeiro Conheço toda a história do Rio de Janeiro Se você me perguntar, você me responde Conhece a jogadora Marta? Demais Demais, né? A nossa campeã, seis vezes campeã mundial Quando ele era pobre Dava valor Eu... Eu... Eu...